O Brasil também sacudiu na rede. No Pacaembu, Ganso tocou para Luiz Sabiano marcar o primeiro do Tricolor contra o 15 de Piracicaba. O goleiro Diogo Silva derrubou Luiz Sabiano. Pênalti que Rogério Senne converteu. Final, 2 a 0. Em São José do Rio Preto, Geovânio cruzou, Fabiano Weller desviou e fez contra. Santos 1, Red Bull 0. Bola na área do peixe e Edmilson de cabeça deixou tudo igual. Nem deu para comemorar. Thiago Ribeiro foi derrubado e Ricardo Oliveira marcou o gol da vitória do time da Vila. Pelo campeonato carioca, Fred pegou de primeira e abriu o placar para o Fluminense contra o Bangu. O atacante se igualou a Hernani como o maior artilheiro do novo Maracanã com 20 gols. Em uma linda cobrança de falta, Almir empatou. O jovem Robert se deu uma acabadinha, encobriu o goleiro e garantiu os três pontos para o Flú. 2 a 1. Em volta redonda, Anderson Pico bateu forte. Flamengo, 1, Resende 0. Marcelo Cirino sofreu o pênalti. Alexandro aproveitou e ampliou. Anderson Pico tentou afastar e fez uma lambança. Mas ficou nisso. Flamengo, 2, Resende 1. No retorno oficial ao Engenhão, o Botafogo goleou o bom sucesso. Diego Jardel abriu o placar. William Arão cruzou e Bill aumentou. Thiago Carleto, de falta, marcou o terceiro. E Fernandes fechou a conta. 4 a 0. Pelo gauchão, pênalti em Rafael Moura. Alex cobrou e marcou o único gol da vitória do Internacional sobre o Novo Hamburgo. Pelo paranaense, Rafael Lucas colocou o Curitiba na frente do operário. Rui deixou tudo igual para a equipe de Ponta Grossa. Mazinho, de cabeça, fez o segundo do coxa. Final, 2 a 1. Agora a gente está vendo aí os melhores momentos de Palmeiras e Corinthians. Depois da briga, os times duelaram em campo. Foi um jogo mais ou menos, né? O Palmeiras dominou. O Corinthians dominou a maior parte do jogo. O Oswaldo Oliveira falou que o Palmeiras foi melhor. Não, o Oswaldo Oliveira falou que o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras está em formação ainda. É um time que chegou... Chegaram vários jogadores. Então é um time que ainda tem formação. Vitor Hugo aí, ex-América, dando essa cabeçada. E aí, foi ele que fez isso também. Olha lá o que ele fez também. O que é isso, seu Jair? Aqui no América ele fazia isso, não? Aprendeu isso na América. É que ele fazia isso, fazia. A polícia foi embora. Quando você tem coisa ruim lá no seu time... Aprendeu na América. Aprendeu na América. Olha só esse lance. Amarelo para o Cássio, né? É. A bola fez uma serinha ali. O jogo segue. Aí depois ele botou outra bola em campo. Às 14 do segundo tempo. Ele falou que estava falando com o juiz que não, que não colocou não. Não vi a bola. Mas o Jair já está certo, viu? O Rafael Claus meteu vermelho. Aí entrou o Walter, que ainda fez boas defesas. Essa aí, por exemplo, com o pé lá. Ó. É. Mas o time do Corinthians também, o Mano vai ter trabalho. O Tite vai ter trabalho para corrigir os erros do Mano nesse time, viu? Mas se consertar, vai dar trabalho o Corinthians na Libertadores. Torcer muito para ser eliminado na primeira fase.